Tem horas que dá vontade de desistir, de parar de fazer o que você está fazendo, de parar de tentar o que você está tentando, de dizer para você mesmo, eu não consigo mais não, aquilo ali não é para mim, não aguento mais insistir e nada dá certo, eu todo dia tentar, todo dia me esforçar e nada dá certo, mas é nessas horas aí que nós temos que manter nossa fé de pé, e ter fé para nós superar esse tempo ruim, que tudo na vida passa, assim como o bom acaba, o ruim também um dia acaba, temos que acreditar positivo, nós temos que pensar positivo, se nós não pensar positivo, por nós, quem é que vai pensar? Tchau. Tchau.